Para o futebol, confira os gols de mais uma rodada da Copa Paulista. O Noroeste conseguiu a segunda vitória na Copa Paulista. O time que já havia vencido Marília, agora derrotou o Grêmio Prudente por 3 a 0. Os gols foram marcados por Cleverson no primeiro tempo, Bonfim e Giovanni na etapa complementar. O próximo compromisso do Norusca será fora de casa domingo diante da Pena Polense. No estádio Gilbertão, em Linz, o Linense esmagou o 15 de Jaú. Primeiro o Marcelo abriu o placar logo no comecinho. Depois André Luiz, 2 a 0 com 15 minutos de jogo. Até o fim do primeiro tempo teve André Luiz de novo, 3 a 0. Gustavo fez o de honra para os visitantes, 3 a 1. No segundo tempo, Ricardinho, 4 a 1. Leandro Love na insistência, 5 a 1. E Bilinha para fechar a goleada. 6 a 1 para o Linense em cima do 15 de Jaú. Em Sorocaba, o São Bento perdeu por 1 a 0 para o São Bernardo. Gol de cabeça no finalzinho da partida. E o Atlético Sorocaba ganhou de virada do Palmeiras B por 2 a 1. Renata Golombieschi para o Bom Dia Cidade. Em Americana, o Paulista perdeu para o Rio Branco por 2 a 0. Em Araras, o Ituano empatou em 0 a 0 com o União São João. Completando a quinta rodada, o Oeste joga em Franca contra a Francana. 9 a 0. Retro 4 1 3 Obrigado.